Há centrífugas, que muitas coisas aqui vão ficar muito claras e fáceis de compreender, principalmente com a utilização dos vídeos, que eu vou mostrar já já, e aí vocês podem dar uma olhada nos detalhes aqui que vai ficar no material. Ou seja, a centrífuga, ela utiliza a própria força centrífuga para fazer esse processo de separação sólido-líquido. Ou seja, o líquido se encaminha para uma parte da centrífuga, é retirada e retorna para o início do tratamento, e a torta é coletada ali em um container e é armazenada para ser encaminhada para um destino final, ou muitas vezes vai para uma etapa de higienização. Como já falamos, muitas vezes a centrífuga é utilizada com uma dupla função de adensá-lo e o lodo e também já de desidratar. O fluxograma da estação, você tem o lodo aqui excedente, que precisa ser desaguado ou desidratado, proveniente, por exemplo, ali de uma etapa de estabilização. E aí você tem a possibilidade de um poço de lodo aqui para, uma vez mais, quando você tem uma característica mais variável ali do lodo produzido, normalmente vale muito a pena para ter uma maior flexibilidade ali operacional na estação de tratamento. E aí há a utilização aqui de uma bomba, normalmente vem se utilizando muito essas bombas da NETS, do tipo cavidade progressiva ou outro fabricante, ou de deslocamento positivo, também chamados. E aí você tem a entrada do lodo, nessa linha você tem a introdução aqui do elemento condicionador, nesse caso aqui o polímero, que vai ser preparado em uma unidade e vai ter uma bomba dosadora, ou muitas vezes você já compra essa solução pronta e tem o encaminhamento a partir de uma bomba dosadora, pode ser, inclusive, também do tipo cavidade progressiva, que eu falei aqui, ou uma bomba normal mesmo, do tipo diafragma, peristáltica, enfim, certo? E aí você tem um elemento aqui, normalmente de mistura, e é nessa entrada, muitas vezes até um ventura é utilizado aqui, e nessa entrada, aqui pelo centro da centrífuga, você tem uma separação em que o líquido vai para essa parte mais oposta à entrada, e a torta, ela é encaminhada em direção à entrada e é retirada aqui da centrífuga, pode ter ou não essa correia transportadora, ou muitas vezes é encaminhado diretamente aqui para uma caçamba, que vai ser retirada subsequente ali para o envio a um destino final. E vários detalhes, fotos, em relação ao que eu falei da entrada, aqui, parafuso transportador, a própria aplicação aqui da força centrífuga, e aí como se dá esse processo de separação do líquido, do sólido, enfim, a gente tem essas várias possibilidades, vários modelos também, gente, aqui disponíveis no mercado, que eu deixo aí para vocês darem uma olhada, eu vou mostrar um videozinho, certo? Mas os elementos são muito parecidos, que vai variar, vai ser consumo de energia, vai ser a capacidade de tratamento, limite, muitas vezes, de unidade fabricante, muitas vezes você tem que trabalhar com várias unidades em paralelo, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma vista dessa torta, após, por exemplo, uma centrífuga, e aí, uma vez mais, essa torta pode, muitas vezes, ser armazenada em uma unidade como essa, muitas vezes você tem a centrífuga localizada no andar superior, ou seja, o encaminhamento desse lodo ali a ser desidratado, a partir de uma bomba, deslocamento positivo, e essa torta se posiciona em um container embaixo, no térreo, por exemplo, recebendo essa torta, e dali o operador fica só substituindo o container quando fica cheio. Uma vista aqui, olha, da centrífuga, tanto da saída do líquido, quanto da saída da fração sólida, que é a saída da fração líquida, aqui a fração sólida não dá para a gente ver, está aqui nessa parte da frente da figura, e aqui nessa outra, olha, há alguns elementos aqui, a centrífuga na parte superior, na parte inferior, um tanque de preparo, e de dosagem, por exemplo, de polímero, a utilização de uma bomba, que não dá para a gente ver aqui, e o posicionamento, que também não dá para a gente ver, de um container nessa parte inferior. Isso aqui é algumas considerações em relação à concentração de sólidos totais na torta, que vem do inglês do cake, que depende do tipo de lodo também, enviado para a centrífuga, observem as elevadas capturas de sólidos, e aqui algumas dosagens típicas de polieletrólitos, que vai depender dessa dosagem, também do tipo de lodo, ou seja, se é um lodo mais fácil de desidratar, as dosagens são menores. E aí, e aí, e aí, a prensa de parafuso, que no mercado é conhecido como screw press, foi concebido para desidratar qualquer tipo de lodo, tanto de origem sanitária quanto industrial, o fornecedor coloca como vantagem, por ser uma máquina compacta e vedada, que tem uma operação confiável e com intervenção mínima do operador, com baixos custos operacionais, obviamente que em relação a outras tecnologias mecanizadas ali, de desidratação, uma longa duração, feita em aço inoxidável, e uma vez mais, tem normalmente elevados custos de implantação, portanto, a gente tem que colocar tudo isso no papel, contactar os vários fabricantes e ver qual a melhor rota para aquele caso ali em questão. Isso serve para desidratação de sólidos, de lodo primário, secundário ou fisicoquímico. Aqui são algumas características, sólidos na torta, você já vê aqui, já são, o teor de sólidos na torta já é menor, quando comparado, por exemplo, a leitos de secagem, um pouco menor em relação, por exemplo, ao que a gente viu aqui na centrífuga, dependendo do tipo de lodo, pode ser bem compatível. Consumo aqui de, uma elevada taxa de capturas de sólidos também, aqui consumo de polímeros, dessa ordem de grandeza, água de lavagem, consumo de água de lavagem, consumo de eletricidade, que eu deixo aí para vocês darem uma olhadinha também, ficarem com esse material. Isso aqui é uma vista desse sisteminha, em que você tem aqui a unidade de condicionamento e de alimentação, ali, está vendo o teu lodo que está chegando por aqui, aí tem também a aplicação de polímero, e aí tem a entrada, isso aqui está girando, constantemente, e aí o lodo, ele é retirado na parte superior, acumulado aqui nesse container, e o líquido drenado retorna lá para o início do tratamento. Isso aqui é uma vista, olha, dessa angulação que é requerida para facilitar a retirada do líquido, e aqui o lodo que sai na parte superior, aqui da prensa de parafuso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu tenho várias telazinhas, digamos assim, independentes, que tem ali uma tubulação de retirada do líquido que vai ser drenado. E aí depois quando eu, eu vou comprimir essa sanfona, depois que eu carregar o meu lodo. E aí depois eu vou abrir um pouquinho, estender um pouquinho essa sanfona só para facilitar a separação de uma placa com a outra. E eu retirar manualmente ali muitas vezes essa torta que fica, que vai ser formada. Eu vou mostrar para vocês várias coisas aqui que eu já falei em relação a vantagens. Elevada captura de sólidos, elevada concentração de sólidos na torta. Baixo consumo de produtos químicos, quando comparado, por exemplo, a outras técnicas mais mecanizadas de desidratação. Isso aqui também eu deixo para vocês darem uma olhada em relação aos detalhes. Isso aqui é apenas para mostrar, olha, em um primeiro momento o processo de carregamento aqui. Em um segundo momento um processo de pressurização, digamos assim. Ou seja, eu vou pegar e vou pressionar os meus elementos aqui, filtrantes, as minhas telas. E em um terceiro momento eu vou separar um pouquinho e vou retirar um por um aqui essa torta formada. Isso aqui é uma vista do filtro prensa. Aqui é exatamente o que vai comprimir esse pistão. E cada um desses elementos aqui é o que eu vou separar para que a torta caia, por exemplo, nesse compartimento. E daqui eu vou encaminhar para o, como eu falei, para o destino final. Ou uma etapa de higienização. Isso aqui é uma vista, olha, aqui do material, aqui desse lodo, retirado eventualmente a partir de um processo de desidratação. Só para vocês verem o jeitão dele, que vai depender da coloração do tipo de lodo ali, do tipo de produto químico utilizado. Enfim, todos esses aspectos interferem nessa coloração e nessa captura de sólidos, concentração, etc. E isso aqui é uma tabela mostrando o teor de sólidos na torta. Vocês observam que o filtro prensa é o que dá teor de sólidos compatíveis, por exemplo, com os leitos de secagem, muitas vezes. E aí, mais em termos de facilidade operacional e tal e tal, tem uma demanda operacional ali muito maior do que uma centrífuga ou uma prensa desaguadora. Isso aqui são ciclos de operação envolvendo todas essas etapas de carregamento, de compressão, descompressão, retirada do lodo, juntando tudo isso, dá cerca de duas horas. E aí, mais em termos de carregamento, descompressão, 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 descompressão e descompressão. E aí Tem outras coisas, secagem térmica, que também vimos que pode ser utilizado. Essas aqui, gente, são os geotêxteis, também chamados de geobags, utilizados aqui na desidratação de lodo. Por exemplo, retirada de lagoa de estabilização, processo de dragagem, retirada de lodo. Vem se utilizando bastante também isso aqui. E aí, tem toda uma estrutura aqui, que infelizmente à luz do tempo não dá para discutir. Mas basicamente é carregamento aqui, também tem uma etapa de condicionamento. O líquido percola, o lodo fica retido aqui nos bags. E aí depois, ou você retira o lodo que está aqui e pode reaproveitar o bag. Ou, eu já vi estação, que esse lodo fica lá na estação, até a companhia de saneamento arrumar alguma forma de disposição. Finalmente, a etapa de higienização, que pode ser por todas essas vias aqui, térmica, química, biológica, radiação. Eu vou me ater somente a essa aqui, essas duas na realidade, a química e a compostagem. E aí a química é simplesmente a adição de cal, por exemplo, para a elevação do pH. Aqui são alguns valores em quilos de cal para unidade de sólido seco, aqui, dry solid. E aqui é a qualidade, que eu deixo para vocês darem uma olhada também, em relação a vários países aqui, ou regiões, aqui nos Estados Unidos, na África do Sul, na França, no Reino Unido, na União Europeia, em relação a qualidade microbiológica, ou mesmo permissão, se está sendo permitido ou não o reaproveitamento de lodo, por exemplo, na agricultura. A gente observa aqui, que por exemplo, no Reino Unido, você tem aqui uma restrição em relação à utilização. E na União Europeia, dependendo aí da localização, não existe a permissão, muitas vezes. Por exemplo, a Suíça vem sendo bem restritiva em relação ao reuso de lodo. Mas existem alguns estudos e algumas ações no sentido de aumentar essas possibilidades de reaproveitamento. Isso aqui é uma tabela, que vocês podem dar uma olhada com calma depois, em relação à vantagem e desvantagem das várias possibilidades de higienização de lodo. E o destino final, tanto do lodo doméstico, quanto do lodo industrial. Já falei que o destino final, ainda, para lodo doméstico, mais utilizado ainda, são os aterros sanitários. Mas cada vez mais está ficando difícil, principalmente em determinados locais. Por exemplo, São Paulo já está tendo muito problema de envio para aterro sanitário de lodo. Daí está promovendo muito a questão de estudos e o reaproveitamento agrícola desse lodo. Por exemplo, a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, já vem com muito trabalho e com larga aplicação em escala plena de lodo. E que antes, tem que haver um processo de estabilização, muitas vezes, e de higienização, que é o que a gente vai mostrar já já no caso da Sanepar. Ela tem processo de compostagem, seguido de uma etapa de higienização, com aplicação, muitas vezes, de cal, que a gente mostrou anteriormente. E aí, há o aumento da possibilidade de reuso na forma de biosolo, que é exatamente esse lodo reaproveitado, digamos assim, na agricultura. Ou, muitas vezes, esse lodo está sendo encaminhado para incineradores, por exemplo, no Japão, locais em que você tem dificuldades de implantação de aterros sanitários. Em vários países da Europa, esse lodo está sendo encinerado. E, coloco isso aqui, mas cada vez mais vem se banindo a utilização de disposição oceânica como método de destino final de lodo doméstico. Com a compostagem em leiras aeradas por revolvimento, como esse daqui que vocês estão vendo, o trator faz o revolvimento. Ou utilização de leiras estáticas com a eração forçada. Ou seja, você tem como se fosse um tanque de eração, né? Aqui, um compressor, uma linha que vai fornecer oxigênio para os micro-organismos estabilizarem essa fração orgânica remanescente aqui do lodo. E aí, nesse processo, como vocês estão vendo aqui, gente, há um aumento da temperatura, certo? Com o aumento dessa temperatura, muitas vezes, é suficiente para a destruição dos micro-organismos patogênicos presentes. Então, por isso é que, muitas vezes, a compostagem pode ser a principal técnica de higienização, por exemplo, complementada, muitas vezes, com o processo de calagem. E aí, muitas vezes, você tem ainda, para o reaproveitamento na agricultura, você tem uma etapa de enriquecimento. Ou seja, muitas vezes, você adiciona um determinado produto químico aqui, para quê? Para que esse composto formado, esse material estabilizado, esse biosólido, ele tenha uma relação entre os macro- e micronutrientes presentes balanceada, né? Que possa ser reaproveitado na agricultura. E aí, muitas vezes, você tem uma etapa de enriquecimento, exatamente adicionando algum elemento que esteja em baixa concentração. Supor, potássio, vamos supor, algum outro elemento, magnésio, enfim. Você pode ter essa etapa de enriquecimento. Aí, depois, tem a etapa, por exemplo, de peneiramento. E, muitas vezes, você pode vir a ter uma comercialização aqui desse composto. Transporte aqui do material para o campo, aqui, por exemplo, nesse caminhão. Tem que ter todo um processo de rastreamento aqui, desses vários lodos, né? De amostragem, de estabilização, mas também um processo de curagem, né? E aí, tem um processo de amostragem para a realização de análises fisico-químicas e microbiológicas. E aí, uma vez que você garante que aquele material, ele atende aos requisitos das legislações, né? Nesse caso, para a Lodo, é a resolução CONAMA 375. E aí, tem a liberação do lote, o transporte. Também tem que ter todo um processo de treinamento em relação a quem vai utilizar esse material, né? Aqui, para vocês terem uma ideia sobre o que é que está aumentando o interesse, ou, muitas vezes, o grau de restrição e o que está diminuindo em relação aos vários usos aqui e processos necessários, dependendo aqui da localização, tá? E aí, tem a liberação do lote, né?